Vejo tantas almas perecerem Entre as nações, cada um querendo subir mais O ódio domina os corações, o mundo tristonho está sem paz Irmão, irmão, leve a palavra do Senhor Irmão, irmão, fale de Jesus o Salvador Arrepanhe almas para Cristo, usando a palavra de Deus Ele te abençoará por isto Galardão terá e se lá nos céus Cristo está às portas, olhe bem Traga almas para a Santa Luz Satanás, o grande derrotado Está vencido em nome de Jesus Irmão, irmão, leve a palavra do Senhor Irmão, irmão, fale de Jesus o Salvador Irmão, irmão, leve a palavra do Senhor Irmão, irmão, fale de Jesus o Salvador